E na manhã desta quinta-feira, dia 20 de julho, aqui na Secretaria de Saúde, foi realizado um aumento de formação com os gerentes de unidades de saúde e gerentes administrativos também das UBSs, para que possam assim ter um momento de formar e ali pensar de como é que pode ser idealizado os cadastros das famílias realizados pelos agentes de saúde, que é de mega importância. A gente conversa um pouco com a formadora, a Edilene Costa, que é a coordenadora dos agentes de saúde aqui do município de Canindé. Acompanhe junto com a gente. Realmente foi um momento muito importante, onde a coordenação do programa de agentes comunitários de saúde se reuniu com os gerentes das unidades básicas de saúde e agente administrativo com o objetivo de dar mais qualidade e uma maior importância no cadastro das famílias do município de Canindé, que é realizado pelos agentes comunitários de saúde. Esse cadastro tem muita importância, porque todo usuário do SUS deverá ter esse cadastro sempre atualizado para realizar suas consultas, exames, quando procurar o serviço de saúde, lá nos postos dentro dos bairros. Lembrando também que agora a ideia é que todas as unidades têm ali o seu sistema próprio, com as famílias tudo dentro do sistema do SUS. Também para fora da unidade, a família possa também ter esse acompanhamento, caso vá para um hospital ou para alguma localidade. Então, há essa importância do posto fazer esse cadastro do sistema, né? Na verdade, o agente comunitário de saúde é o profissional responsável pelo cadastramento de todas essas famílias do município. E, uma vez que a família esteja cadastrada realmente, na unidade básica de saúde, ele tem o primeiro atendimento, onde é identificado o nome completo, onde mora, qual o bairro, e ele faz qualquer atendimento que ele precise dentro da unidade. A partir de então, sendo atendido na unidade básica de saúde, com o seu cadastro todo ok, ele é direcionado, é encaminhado para onde o profissional de saúde achar que ele deve ser encaminhado naquele momento. É importante aqui colocar para vocês, e eu peço à comunidade, que receba o agente comunitário de saúde, porque é um profissional de extrema importância que está ali para contribuir, para ajudar ao usuário do SUS, ter uma maior qualidade na sua assistência quando procura o serviço. Então, fique atento aí, como foi falado pela coordenadora de agentes de saúde, aqui do município, caso alguém chegue aí na sua casa para pegar essas informações da unidade, essas informações básicas, para que você possa ter esse acompanhamento dentro da sua UBS e da sua comunidade. Lembrando a toda a população, para ter também aquele cuidado, né, de quando chegar alguém aí na sua casa, ver se ela realmente é da unidade básica de saúde aí da sua comunidade, se ela realmente é seu agente de saúde, para que você também possa passar todas as suas informações com aquela confiança e aquela certeza. As imagens é de Paulo Victor, eu sou Lucas Martins, retornando para os estúdios.